Fala aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Jack Bauer e hoje eu vou trazer pra vocês mais uma gameplay de Clash of Clans. No meu último vídeo aí, eu tinha trago pra vocês um farm de Elixir Negro pra tá conseguindo chegar na meta de 30 mil e fazer o up aí na minha arqueira pro nível 5. Eu, como vocês aqui podem ver, eu já consegui chegar nessa meta aí dos 30 mil, já tenho isso daí pra tá atualizando ela e vou tá trazendo pra vocês, não tem um construtor aqui habilitado, então por isso que eu não mandei ela ainda, mas eu vou trazer pra vocês hoje de novo aquela minha tática de farm, só que eu fiz uma adaptação nela e tá saindo muito bem. Aí eu vou explicar pra vocês mais ou menos como eu tô utilizando, tá? E aí vocês vão poder tá usando aí também e ter grande sucesso no farm, porque ontem eu tava com menos de 20 mil, certo? Quando eu tava subindo aí e hoje eu já tô nos 31. Então, e olha que eu nem joguei tanto assim. Então, é só você se dedicar um pouquinho, tá? Que vocês vão conseguir farmar muito Elixir Negro. A primeira coisa, pessoal, é tá na liga correta, que é a Ouro 2 ou então a Ouro 1, tá? Aí eu vou trazer um replay aqui pra vocês, mais ou menos, e explicar aqui pra vocês como é que funciona, tá? Como o replay eu já perdi ele, então eu vou pegar aqui, deixa eu passar pra ver qual que é. Não, não é esse. Esse daqui eu acho que ainda dá pra me assistir. Deixa eu rolar o chat aqui. Tá, é esse daqui, ó. Vamos lá. Eu vou explicar pra vocês mais ou menos como eu tô utilizando, tá? Aqui eu tenho um Elixir Negro aqui, tá, pessoal? E eu fui soltando alguns Bárbaros pra que eles limpassem aqui todas essas distrações aqui. Soltei gigantes, tá? E alguns quebramuros logo atrás pra poder tomar conta aqui dessas defesas. Não me preocupei com Castelo, porque eu sabia que talvez poderia sair alguma coisa. Mas eu já soltei mais Bárbaros atrás, tá? E logo em seguida Arqueiras pra poder tomar conta aqui desse Castelo que saiu pra atrapalhar o ataque. Ainda tem alguns gigantes aqui tomando atenção de todas as defesas. Enquanto eu jogo mais quebramuros aqui pra chegar até o Elixir Negro que tá bem exposto aqui no meio. Aí só foi soltar bastante Arqueiras e alguns Bárbaros pra distração. E aí eu tinha certeza que eu já ia conseguir farmar esse Elixir Negro todo que tava aqui. Aí por enquanto eu joguei uns Bárbaros aqui só pra ganhar a Estrela do Castelo, tá? E não ficar negativo aí nos troféus. E aí, como vocês podem ver, ó. Um ataque bem sucedido. Tinha muita Arqueira, já soltei as Arqueiras aqui do Castelo também pra poder dar uma ajudada. E aí não teve como aqui esses Morteiros fazerem nada. Foi aí quase, é, podemos dizer aí um mil de Elixir Negro. Tranquilo. Usando aí cerca de 75 mil de Elixir, né? Eu usei 60 Bárbaros, 10 Gigantes, 10 Quebra Muros e 75 Arqueiras mais as 25 do Castelo. Essa é uma tática que eu tô usando demais, pessoal. E tá ajudando muito. Joga os Gigantes na frente pra distrair as defesas. Logo em seguida você joga dois, sempre de dois em dois, é, Quebra Muros, tá? E aí você vai soltando aí os Bárbaros e depois uma linha de Arqueiras pra poder fazer esse Rapa aí, tá? Aí agora vamos aqui pra um outro Replay mais interessante aqui que eu tenho. Esse daqui ficou legal, cadê? Também salvei aqui. Aquele X Negro, eu acho que é esse, tá? Tenho certeza. É esse daqui, tá? Fiz mais ou menos a mesma coisa que o outro. Primeiro eu joguei os Bárbaros aqui pra distração. Já joguei algumas Arqueiras no fundo, tá? Pra acelerar o processo e limpar toda essa área. E aí não tem muito segredo, né? E já aproveitei pra poder farmar esse daqui, esse pouquinho que tava nesse, nesse coletor aqui. Aqui também fiz a mesma coisa, como eu sabia que tinha aqui nesse coletor. Também joguei os Bárbaros e logo as Arqueiras atrás pra poder farmar esse pouquinho que tava no Elixir. Só que eu não parei por aí, pessoal. Eu quis chegar até o meio e cheguei, tá? Avancei com os Gigantes, mais os Quebra-Muros. Mais dois Quebra-Muros pra chegar até aqui. Sempre com calma, tá? Pra você não se atrapalhar no meio do ataque. Conforme os Gigantes vão matando as defesas aí. Ah, os Quebra-Muros às vezes é meio burrinhos, ó. Bom, ao contrário, era pra eles terem vindo aqui, né? Mas tudo bem, na hora que quebrou esse daqui, eles acho que foram um pouquinho mais inteligentes. Já vieram pra esse, ajudou bastante. E aí só foi soltar as Arqueiras no lado correto, né? Mais a Rainha aí pra poder farmar todo esse Elixir Negro que tava aqui no centro. Uma coisa muito importante, que vocês não podem esquecer, pessoal, é de limpar o entorno aonde vocês vão fazer esse ataque. Esse daqui eu deixei um pouquinho mais porque eu pensei que eu ia conseguir chegar nos 50%. Mas aí a minha Rainha, como ainda ela é fraca, não consegui chegar aí nesse 50%. Mas tudo bem. É limpar todos os acampamentos, todas as construções que estão no seu caminho antes de você fazer essa entrada até o centro, tá? Então a partir do momento que você fizer isso daí, vai te ajudar muito, tá? Deixa eu acelerar aqui. Eu acho que eu só joguei só um raio. Porque eu pensei que eu ia conseguir destruir essa defesa aérea. Mas faltou um pouquinho pra me dar esse 50%. Eu não consegui. Mas tudo bem. Tranquilo. Sempre destruindo as distrações que estão. E utilizando bastante quebra-muros. Sempre de dois em dois. E com sabedoria, tá, pessoal? Não adianta sair largando o quebra-muro sem saber o que tá fazendo, tá? Solta alguns gigantes, depois solta os quebra-muros. E aí você vai fazendo, vai colocando um pouquinho de Bárbaro, um pouquinho de Arqueira. E aí você vai dando uma cadência melhor pro seu ataque. E isso vai te ajudar bastante, véi. Bastante mesmo. Deixa eu ver. Eu coloquei mais um aqui. Aqui. Esse daqui tá bacana. E tem um exemplo muito bom pra vocês. Aqui eu vou até colocar menos um aqui. Eu queria chegar exatamente nesse reservatório. Então o que eu fiz? Já comecei a soltar alguns Bárbaros pra poder destruir o que tinha aqui. Dois gigantes só pra chamar atenção pra não matar os quebra-muros, tá? Aí depois eu soltei o restante. E depois mais alguns Bárbaros. E logo em seguida mais quebra-muros. Aí voou alguns aqui, mas tudo bem. As Arqueiras aqui pra terminar o papel. E aí, ó, como a vila dele tá em V, facilita muito. Os quebra-muros já vão certinho pra onde eles devem ir. Então eu só fui soltando de dois em dois. E com as distrações dos gigantes, os quebra-muros não são afetados pelas defesas. E facilita demais. E depois eu só, como a maioria tava tudo limpo aqui, eu só fiz uma fila indiana. Exatamente isso, ó. Uma fila indiana com os Bárbaros e com as Arqueiras. E aí ficou fácil mesmo. O caminho dela, o caminho das tropas, era óbvio que eles chegariam até o Elixir Negro. Então, pessoal, isso daí é estratégia. Antes de você fazer qualquer tipo de ataque, você tem que pensar ele, tá? Pensa, vê por onde que você pode começar. Quais são as tropas que você tem na mão. Isso daí vai te ajudar demais. E essa tática, pessoal, utilizando os gigantes. Só você coloca poucos gigantes. Como eu tô colocando, tô usando só 10. Eu não tô usando os gigantes pra poder dar 100% na vila ou então conseguir estrelas. Eu tô utilizando eles apenas pra distração, certo? Enquanto eles estão deixando todas as defesas tontas, os Quebra-Muros vão ajudando aí nessa chegada, tá? E aí atrás vem os Bárbaros e as Arqueiras fazendo o papel aí. O papel principal, que é limpando todo o Elixir Negro que a gente precisa pra tá upando nossos heróis, as nossas tropas negras e tudo mais. Beleza. Deixa eu ver aqui. Além disso, eu vou trazer pra vocês aí também. Acho que as tropas aqui já estão feitas. Todas as tropas bonitinhas aqui já feitas. O que mais? A fábrica de feitiços também tá beleza e os heróis também. Então, vamos pra cima. Vamos tentar aí conseguir mais um pouquinho de Elixir Negro ao vivo aí com vocês. Testando essa tática, tá? Vamos lá. Passando aí. Um pouquinho de paciência, né? Pra ver se a gente encontra uma coisa boa. Esse daqui, 700. É, esse daqui é quase certeza que dá pra mim pegar sim. Só que... Vou tentar ser um pouquinho mais ganancioso. Igual eu falei pra vocês, que vocês sempre tem que... A busca aí de um pouco a mais. Do farm é sempre assim, tá? Você não pode achar que aquilo que o jogo tá te oferecendo é o máximo. Porque ele sempre tem mais pra te oferecer. Então vamos lá, vamos passando. Caso fique muito, muito longa essa busca aí. Aí eu vou dar uma cortadinha no vídeo. Até porque não quero que... Que dê de novo aquele erro, né? Porque eu acho que eu entendi o que acontece. Ó, de novo esse cliente servidor. Que bagaceira, véi. Eu acho que o que começa a dar erro nos meus vídeos. Quando o vídeo passa acho que de 18 a 17 minutos. Aí dá um erro aqui no programa. Ah, tá. Então beleza. Esse daqui tá parecendo... Um bom exemplo aqui. Os reis... O rei e a rainha aqui pode dificultar um pouco. E esses gigantes... Essa torre do mago aqui é um level um pouco mais evoluído. Mas mesmo assim, tem bastante aqui nas... Nos coletores. Então eu vou pra cima, tá? Vamos lá. Primeiro solto aqui alguns bárbaros pra poder chamar um pouco... A distração desse... Esse canhão aqui. Soltar algumas arqueiras aqui pra tentar chegar até... Até esse depósito aqui. Esse coletor aqui. Já deu uma boa limpada. Achou bastante. Boa. Beleza. Mais um pouquinho aqui de bárbaros pra poder fazer... Aquilo lá. E agora eu já vou soltar aqui, pessoal. Os gigantes aqui. Pra ver se eu consigo avançar... Essas defesas. Já vou aproveitar aqui... As arqueiras atrás pra poder dar uma limpada. Quebra-muros. Mais gigante. Vamos lá. Quebra-muros. Arqueiras. Tinha defesa no castelo. Beleza. Pode atrapalhar um pouquinho. Ah, tem uns bárbaros só. Que dá pra gente tomar conta. Mais quebra-muros. Soltar o castelo. Beleza. O rei ainda não morreu. Tá muito ruim esse rei agora. Tá difícil se ele tá defendendo mesmo a vila. Isso é legal. Meu rei aqui já tá levando o pau. Acho que... Não vou conseguir chegar nesse centro aqui. Mas tudo bem. Já vou soltar a minha rainha. Meu rei aqui levou um pau aqui do nível 7 aqui. Mesmo com... Com a poção de fúria. Ele foi nerfado demais, pessoal. Ele não tá mais tão forte como ele era antes. Mas beleza. Consegui roubar bastante elixir negro. Eu não consegui chegar no meio. É claro que eu precisaria de um ataque um pouco mais forte. Só que eu ainda tenho aí 3 raios. E eu vou utilizar eles aqui pra poder terminar de fazer esse estrago aqui. Beleza. Excelente. Consegui aí 1500 de elixir negro. Tá? Um pouquinho aí de... De elixir normal. Que conseguiu aí pagar minhas tropas. E um pouquinho aí desse... Dessas poções que eu utilizei. Se eu tivesse utilizado o meu ataque todo. Concentrado aqui na parte de cima. Não tivesse me preocupado com os coletores. Eu conseguiria ter chegado até esse... Esse armazém aqui de elixir negro. Só que... Como eu tô farmando. Certo? Então eu preferi que eu tinha certeza ali que tinha uma boa quantidade naqueles coletores. Então você tem que ser bem estratégico. Na hora de... De você fazer o seu... O seu ataque. Analisar tudo. Todas as possibilidades. Aonde que pode ter mais elixir negro. Aonde que você quer chegar com suas tropas. Tá? E... Dessa maneira pessoal. Vocês vão... É... Subir muito o nível aí. Do seu armazém de elixir negro. Pode ter certeza. Tá? Vou colocar aqui pra... Criar aqui... Feitiço. Então pessoal. Era mais isso que eu queria trazer pra vocês. Se vocês gostaram do vídeo. Deixe seu like aí. Pra ajudar o crescimento do canal. Se querem ver mais vídeos como esse. Se inscreva. Então é isso. Valeu. Falou. Um abraço. E aí E aí E aí E aí